Facundo Bernal desistiu do Fluminense, Mano Menezes rebate jornalista, maior lateral do século do Flusão e Fluminense vai abrir empresa. Fala rapaziada do BTB Sports, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para mais um Giros Notícias do Fluminense na tarde desta segunda-feira. Mas antes, eu preciso que você deixe o like nesse vídeo, também deixe seu comentário e compartilhe para que mais e mais torcedores do Fluminense possam ficar informados nesses Giros Notícias do BTB Sports, que acontece todos os dias aqui nesse mesmo canal. Você vai ficar atualizado sobretudo do mercado da bola tricolor, também o dia-a-dia, as notícias até mesmo dos trabalhos do técnico Mano Menezes para os confrontos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Sem mais delongas, vamos ao início desse vídeo porque tem muita informação para a gente debater sobre esses Giros Notícias do Flusão na tarde desta segunda-feira. Iniciando a pergunta que fica, Facundo Bernal desistiu do Fluminense? O lateral ali, perdão, o volante uruguaio, que é um dos nomes cotados para esse reforço do Fluminense ainda nessa janela de julho, barra agosto, está aí demorando para ser oficializado pelo tricolor das laranjeiras. Eu vou explicar tudo para você do que está acontecendo. De início, na última segunda-feira, eu já havia noticiado que o Fluminense teve um acordo com o Facundo Bernal. Esse acordo existe, tá? Essa notícia veio em primeira mão do BTB Sports, de fontes internas do Fluminense. Esse acordo existe. O problema entre o Facundo Bernal, a staff do jogador, é claro, e a diretoria do Fluminense hoje é a forma de pagamento. Trazendo todo esse embate, tudo o que está acontecendo nessa última semana desse Giros Notícias do Tricolor, o Fluminense planeja pagar cerca de 3,6 milhões de dólares. Ali é basicamente 20 milhões de reais em parcelas que terminariam apenas em 2027. Essa foi a primeira proposta da diretoria Tricolor para contar com o Facundo Bernal. O problema é que isso não agradou a equipe do jogador uruguaio e também a staff do jogador queria um prazo menor. Aceitaria até diminuir o valor, de repente, que o Bernal receberia nessa transferência para diminuir o prazo de pagamento, que no máximo teria que ser até 2025. Essa foi a informação que a gente conseguiu apurada juntamente até mesmo ao Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor. A gente consegue até também trazer a apuração de amigos uruguaios. O jornalista Sebas Giovanelli, da Rádio Sports 809 do Uruguai, trouxe a informação de que já haveria um acordo entre o Facundo Bernal e o Fluminense. Esse acordo ali giraria em torno de 3,8 milhões de dólares por 60% do jogador e ele irá assinar contrato até o final de dezembro de 2028. Essa informação vindo ali da Rádio Sports 890. É claro, não temos um desfecho certo ainda do que pode acontecer, mas o BTB Sports pode cravar ao torcedor tricolor. Facundo Bernal será jogador do Fluminense. Agora, quando será anunciado, nós não sabemos. O que falta apenas é o método de pagamento. Fluminense e Bernal já tem um acordo interno e o jogador quer defender as cores do tricolor carioca. A questão é só quando isso vai acontecer, mas o anúncio possivelmente oficial ocorrerá até o final desta sexta-feira e você vai acompanhar, é claro, nesses giros notícias aqui do Fluminense durante toda essa semana aí que está se iniciando nessa divisa entre julho e agosto. Prosseguindo aqui também um pouquinho com o nosso conteúdo. Maior lateral do século, porque a gente está falando do Samuel Xavier. Ele aí que conquistou, atingiu uma marca individual muito importante com a camisa do Fluminense nesse último jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele se tornou lateral direito com mais partidas pelo tricolor no século XXI. Então o Samuel Xavier aí se torna um dos maiores laterais aí com a camisa do Fluminense. Conquistou o título da Libertadores da América, considerado por muitos aí o maior título da história do Fusão e também agora se torna um lateral com mais atuações. A informação é da página Enciclopédia Tricolor. No total, ele completou 168 jogos com a camisa do Fusão e ultrapassou o Mariano com 167 aparições. Ou seja, ele ultrapassou com um jogo a mais o Mariano. Nesse período, o atual lateral do Fluminense marcou seis gols e contribuiu com oito assistências. Esse é o Samuel Xavier, que se tornou peça importante aí durante toda essa sequência com o Fusão. Na sequência do giro de notícias do Fluminense, Mano Menezes rebate jornalista. Isso aconteceu ontem em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abixedi, após a vitória do Fluminense contra a equipe do Red Bull Bragantino por 1x0 com gol de Cauã Elias. O Mano Menezes deu ali uma coletiva de imprensa ao término do jogo. Inclusive falou ali qual é o âmbito do Fluminense ainda nesse Campeonato Brasileiro. Sonha e almeja com coisas mais altas. E é claro, respeitando também o Campeonato Brasileiro, respeitando a Copa do Brasil, respeitando a Libertadores e dando a devida importância para cada competição. Mas o Mano Menezes, ele rebate o jornalista ali, porque durante uma pergunta, o jornalista se confunde e fala para o Mano Menezes que ele alcançou aí mais um objetivo com a camisa do Flamengo. E aí o Mano Menezes pergunta na hora quem? Aí ele se corrige, é claro, fala Fluminense. E o Mano Menezes solta a seguinte aspas. Pode falar qualquer coisa menos isso. Eu preparei esse trecho aqui na sequência do vídeo e você vai poder acompanhar aí essa rebatida do Mano Menezes para cima do jornalista lá no Nabi Abishedi. Se liga só. Na sequência a esses giros de notícias do Flusão, vamos à nossa última notícia tão importante na tarde desta segunda-feira. O Fluminense vai abrir uma empresa, é isso mesmo, torcedor, que você acabou de escutar. O Fluminense Futebol Clube vai abrir uma empresa, empresa essa para administrar o Maracanã. Mas calma que eu vou te contar tudo o que está acontecendo nos bastidores dessa informação. Nessa segunda-feira, o Fluminense vai realizar a Assembleia Geral Extraordinária. Vai ser uma votação que está acontecendo no Salão Nobre das Laranjeiras. Começou aí às 9 horas da manhã e se encerra agora às 18 horas no horário de Brasília. Essa votação conta com a presença dos sócios proprietários, sócios majoritários e até mesmo parte da diretoria do Flusão que estão participando da votação que dá aí desfecho ao objetivo que é conseguir abrir uma empresa para gerir o Maracanã, o estádio jornalista Mário Filho. Trazendo a informação por completo, o objetivo da Assembleia é selecionar a melhor proposta para a celebração do contrato de concessão de direito ao uso de bem público do estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã. Ou seja, com isso, os sócios do Fluminense, majoritários, proprietários, enfim, que têm ali o cartão de sócios que possibilita a essa interação junto à diretoria, estão se dirigindo às Laranjeiras no Salão Nobre para poder realizar a sua votação nessa Assembleia Extraordinária, que é para saber ali quem irá gerir junto com o Fluminense. É claro, a melhor proposta para gerir o Maracanã. Isso porque o Fluminense vai abrir uma empresa com o Flamengo. É isso mesmo que você está entendendo. Dois rivais abrindo uma empresa junto para a concessão e administração do estádio. É exatamente isso que você viu, torcedor do Flusão. Inclusive, o nome da empresa vai se chamar FlaFlu S.A., Sociedade Anônima, onde vão cuidar ali de toda a gestão do Maracanã. A gente está falando de tudo, tá, torcedor? É a parte ali de alimentação, de limpeza de banheiros, limpeza de cadeiras, toda a infraestrutura, reparação do gramado, reparação de luzes. Tem toda ali uma logística, até mesmo nas catracas, acesso a entradas, empresas terceirizadas que vão cuidar do Maracanã. Tudo isso vai ser modificado junto a essa empresa FlaFlu S.A., que será a empresa que vai cuidar agora dos direitos do Maracanã. É claro, com representantes tanto de Flamengo, tanto de Fluminense. Então, para você, torcedor do Flusão, que ainda vai assistir esse vídeo até às 18 horas, você pode se dirigir ali, é claro, você que é sócio, para o Salão Nobre das Laranjeiras para realizar a sua votação a favor ou contra da melhor proposta para a criação dessa empresa, que vai unir aí os dois rivais em prol da melhora do Fluminense. Fluminense, é claro, que vai a cada dia, mas tentando se reparar não só no Campeonato Brasileiro, mas também internamente, fazendo ali, é claro, toda essa limpeza e gestão desse momento complicado que vive ali. Passou o comando do técnico Fernando Diniz, agora a mudança de chave para o técnico Mano Menezes, fez uma melhora exposta nesse lembro do Fluminense, não só dentro de campo, mas também fora de campo. A janela de transferência do Fluminense se mantém ativa, tá, torcedor? Só fazendo aqui um giro muito rápido, falando um pouquinho sobre o John Kennedy. Esfriou um pouquinho, tá, essa transferência dele para o Toluca. Isso porque o jogador hoje se torna a terceira opção do técnico Mano Menezes, já que na frente tem Germancano e também o Cauã Elias, que se torna a peça muito importante. E o Toluca ali continua tentando insistir, enxigando o jogador a vir para o futebol mexicano. O John Kennedy aguarda, é claro, e prioriza ali a melhor proposta, não só para o Fluminense, mas também para a sua carreira. Mas o que a gente tem hoje de informação no BTB Sports é que o John Kennedy aceitou ouvir o Toluca e está ali possivelmente escutando num processo lento de negociação para o futebol mexicano. Você ficou sabendo da informação do Facundo Bernal, também aguardamos, é claro, o posicionamento do Fluminense para a contratação de um atacante. Isso está acontecendo nos bastidores. O Fluminense deve anunciar ainda nessa janela um centroavante, um camisa 9, até mesmo para dividir espaço com o Germancano e também para dividir espaço com ali o Cauã Elias, já que o John Kennedy poderia estar de saída. Uma outra informação muito interessante, eu concretizei aqui na última semana a saída do André para o Furra. Isso possivelmente vai acontecer, tá, torcedor do Fluminense. Isso vai, é claro, trazendo mais e mais enigmas em relação a isso, principalmente quando essa semana, agora o Felipe Andrade realizou treinos como volante. Essa posição aí que ele já foi até mesmo utilizado com o Tec Fernando Diniz, também ali com o auxiliar Marcão, ele que vai retornar ali a exercer a função de primeiro volante, mordendo um pouco mais, fazendo uma função de pitbull. Isso pode ser um sinal de que o André está de saída do Fluminense, porque o Felipe Andrade vinha sendo testado de zagueiro aí nos últimos jogos, nas últimas temporadas, vamos colocar assim, com o Fluminense, mas também faz muito bem essa composição de volante. Ele volta a treinar como volante do Fluminense. Isso pode ser um sinal que o André está de saída. Uma janela de transferência muito movimentada. Mas para você que acompanhou esse vídeo até aqui, cara, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, também não esqueça de compartilhar para todo mundo e se inscrever no BTB Sports. Eu me disperso desses giros de notícias na tarde dessa segunda-feira, muito importante para o Fluminense. A gente aguarda um desfecho feliz com o Facundo Bernal. A gente aguarda também, é claro, uma melhora do Fluminense no Campeonato Brasileiro e, é claro, a classificação na Copa do Brasil essa semana e a classificação também na Libertadores. Desejo um forte abraço para todos vocês. Eu me chamo Yuri Duque e esse foi mais um Giro de Notícias do Fluminense. Um forte abraço e tchau, tchau.